O campeão, obviamente, o primeiro colocado fica com o título e as quatro primeiras equipes. Ele é venezuelano, auxiliado pelo Torre Alba, Lestrosa também está por ali para a disputa da moeda e a bola vai começar a rolar. Assim que eu imagino o Brasil, a minha dúvida é a postura de jogo contra a Argentina. 1, 2, 3, Brasil! Bola atravessada com o Renier, agasalha no peito, ajeita para receber de volta. O camisa 10 coloca o Juan para a cantilheira da competição. Dez gols, um por jogo, dez jogos. Há algum tempo. O Lédio já deu a letra, a Colômbia com... Arroyo, bateu na primeira trave, Renier abre o contigo. Coloca a bola no chão, Brasil. Esse jogo... Bem forte, bem forte. Vai para o bote. Manda lá para frente. O jogo está muito picado. Pressão como meia, Tales do São Paulo. Foram as baixas ao longo da preparação. Trabalho facilitado do camisa 4 do Brasil. Renier toca de cabeça. A Colômbia, essa linha de 5, olha lá, mais uma vez, a Colômbia... Ajude o seu time de coração, acesse a cinepremier.globo. Um empurrão de frente no peito, Renier. E nem sequer que serão profissionais. Quer dizer, é uma batalha diária de muitos anos que o Brasil chega com o Verón. Renier toca para o Pégolo. Aí sai jogo, Pégolo para o Renier. Ele toca no meio, vai sobrar ainda. É de quem tem o Cruzeiro também, revela jogadores. A filé de Paranaense. Também. Domina a Renier. Vai para frente, Brasil. Olha o camisa 10. Ela dá certo ainda, sobra. Pégolo, Renier. Verón devolveu de calcanhar para o Renier. Tira o montanho. Aliás, o Juan fez a parede, tocou atrás, deu para o Daniel. Renier distribui. Chama a defesa para jogar. Renier. Bem, a Brasil e a Argentina, você é o nosso convidado no Sport TV. Perdão, vamos seguir então como prometido aqui para todo o segundo. Tentar se impor um pouco mais na... Quem sabe o Renier esteja mais iluminado para o segundo. Alta, vem Daniel. Pelo meio pé de Juan. Renier bate rápido. Renier. Tem jogo ainda. Fia. Olha o Diego. Ajeita. Renier por cobertura. Golaço. Gol. Gol dele. É do Brasil. A 10 e a faixa para ele. Esse... Verón. Renier. Olha o Renier. Deu tapa por cima, Juan. Quero ver. Limpou o goleiro. Bonto aberto. Juan bateu para fora. O arco e a flecha. Renier para o Juan. Viu como lance de falta. Olha o Brasil. Contra-ataque do Juan. Quero ver, Renier. Ele abriu. Deu o sol na bola. Limpa a jogada. Devolveu. Renier. Rapisca Marquinhos. A bola bateu. Rebateu. Voltou para o Renier. Ele dá para o Marquinhos. Evita. O time cresceu. O time cresceu. Botou a bola no chão. Começou a jogar. Renier. Empurrado. Falta nele. Renier perdeu o pé direito, é? Perdeu. 3 a 2 com emoção. Para o time respirar. Sair do sufoco. Renier controla. Contra dois jogadores. Dois golaços. Do lateral esquerdo do Patrick. Do São Paulo. E do Camisa 10 que está na barreira. O Camisa 10 da Gávea. O Camisa 10 da Gávea.